saudação youtube bom dia boa tarde boa noite gente bacana bem gente eu sou gomes tutoriais e nesse vídeo vou mostrar uma uma função do windows que já é antiga muita gente conhece mas pode ter algum novato aí que está usando notebook computador windows 10 agora e não conhece é a função que você pode gravar jogos qualquer jogos ou no no windows na loja da microsoft né que você baixa asfalto inove sei lá qualquer jogo você pode gravar se eu minimizar ou até pelo um emulador de android caso você baixa aí o emulador de android baixe qualquer jogo desse aqui que você queira você pode gravar com o gravador do windows beleza gente já existe essa função mas eu resolvi hoje postar para vocês para explicar só um pouco do que eu sei que eu não entendo muito que eu não eu só jogo um joguinho e não gosto de jogar conversando mas enfim tem várias várias coisas no gravador do windows que já existia mas eu tô fazendo esse vídeo para quem não conhece ainda né o método beleza primeiro gente vocês vão ter que ter no pc de vocês que já vem nos pc de vocês que já vem nos pc né windows 10 é este aplicativo aqui ó xbox ou xbox como o povo fala eu gosto de falar do jeito que eu leio aqui quem curte meu vídeo curte pelo jeito que eu sou né pessoal é xbox game bar quando eu clico nele ele já abre aqui ó o modo de gravar se você não tem pessoal deixa eu só dá para mexer no pc quando eu fechar ele tocar aqui ele fechou beleza se você não tem você entra aqui na microsoft aqui ó xbox aí tem para celular para o windows 10 aí você vai dar um clique aqui ó e baixar o aplicativo se você não tem no seu pc mas geralmente todo mundo tem aí você baixa ó eu já tenho vou baixar aqui só para você ver baixando ó xbox xbox instale vou concelar mas já baixou foi muito ligeiro mas eu não preciso nem ativar porque eu já tenho né você baixa se quiser eu vou deixar o link aí para vocês beleza baixou instalou já era já tem quando você instalar não adianta eu instalar gente que eu já tenho mas quando você instalar ele vai abrir o xbox você não vai precisar fazer nada por quê porque todo mundo que joga já tem um e-mail todo mundo que joga já tem um e-mail todo o que desculpe todo mundo que tem um pc vai ter que criar um e-mail não é isso aí você já tem um pc já tem um e-mail como aqui ó conta minha conta eu tenho que ter um e-mail no meu pc então você baixou o xbox você já tem seu e-mail no meu caso aqui ó meu e-mail do meu pc então você já tem você vai baixar se pedir para você logar você loga com seu e-mail do pc clique ok e fecha e já era muito simples não precisa nem mostrar instalar né gente uma coisa que eu já tenho né já tem o xbox você só vai entrar com seu e-mail entrou uma vez fechou acabou beleza pessoal como eu já tenho aqui no menu do iniciar mostrar de novo os pc windows 10 já vem com ele pré-instalado se você não tem você baixa vou deixar o link beleza aí você para saber seu pc tem ainda tem isso tem pc que não é compatível você vem aqui ó todas as configurações configurações ou por aqui ou no menu do iniciar do windows configurações que vai cair no mesmo lugar beleza você para saber se o seu é compatível assim que você abre aqui as configurações já aparece de primeiro seu e-mail então você já tem sua conta da microsoft você só precisa baixar o xbox e se pedir para logar você entra caso contrário instala e fecha e fecha que você já vai ter sua conta aí beleza você baixou os três jogos no emulador de android o brustacex você vai poder gravar com o gravador do windows você joga pelo baixou jogo na loja do windows microsoft story que você vai poder gravar também pessoal beleza então você vem aqui ó entrou em configurações você vem aqui ó vai ter este ícone para você ó se não tiver você baixa o xbox game bar ó você vai abrir ele ele vai abrir assim no seu pc em configurações xbox game bar aqui ó eu não mexo em nada aqui já tá tudo instalado pelo próprio windows 10 aqui ativado abre xbox game bar usando este botão em menu iniciar que é o ícone que tem no menu iniciar este ícone e aqui gente para abrir o gravador é só windows mais g para criar uma captura é um windows mais alt mais alt mais prt screen não precisa você botar este comando todos você pode fazer tudo isso com o mouse direto no gravador do da xbox não precisa é só só para abrir que você precisa windows mais g beleza você quando tiver xbox você vai ter esta guia se não tiver no seu pc você deve baixar e se baixar e não aparecer xbox game bar é porque seu pc não é não tem compatibilidade que eu não sei nem falar eu sou muito burro beleza continuando capturas aqui em capturas mas eu não não mudei nada não modifiquei nada tem aqui como salvar uma uma pasta diferente vai ter que ir lá no microsoft pesquisar então deixa isso quieto é aqui ó você pode botar a hora caso você queira eu deixo do jeito que já veio que eu não vou gravar duas horas de jogo e nem uma hora eu nunca gravei tanto assim mas enfim quando você quiser você para a gravação não precisa marcar definir nada aqui duração máxima ou mínima eu deixo na máxima porque eu posso parar qualquer hora bem aqui eu não mexo em nada ao gravar áudio quando eu for gravar um jogo ativado que eu vou gravar o áudio com o jogo ativar o microfone por padrão quando eu gravar eu deixo marcado ver o desmarcado eu deixo marcado qualidade de áudio recomendado 128 kbps ou kbps não sei volume aqui você aumenta diminui como você quiser volume no microfone do sistema gravar somente áudio do jogo você não quer gravar sua voz grava somente o áudio do jogo som que vai ter no jogo você decide também lembrando se não aparecer para você o x game bar captura modo de jogo e rede xbox é porque xbox é porque seu pc não tem compatibilidade né aqui em taxa de quadros eu deixo em 30 quadros que é o recomendado e tem 60 quadros pode ser que trave pode ser que dê alguma coisa eu deixo no recomendado do windows e aqui capturar curso do moço em gravação já veio marcado eu deixo então é isso gente aqui em capturas já mostrei agora aqui em modo de jogo está ativado rede xbox status da conexão ele vai me mostrar que o status da minha conexão o desempenho 191 ms por segundo deve ser pacote perda de dados perda de pacotes nada a latência de 191 multijogadores do xbox live não tem multijogadores porque eu não jogo nem online pronto para vocês ficar né sabendo aqui eu posso verificar e corrigir aqui no rede box modo de jogo ativado captura tem que ter isso no seu pc tudo certinho e o xbox game que você provavelmente vai baixar né pessoal beleza vamos fechar e vamos agora ver como funciona nos jogos lembrando gente eu estou gravando aqui ó com o contasia estúdio 7 e ao mesmo tempo eu vou gravar com o gravador do windows porque o do windows é dentro do windows o contasia estúdio 7 é outro gravador que eu baixei beleza vamos abrir aqui um jogo do emulador de android para vocês se você quiser também deixou o link agora a gente já apareceu aqui o gravador aqui em cima quando o jogo abrir eu vou ter a opção de gravar e tirar print exemplo aqui eu já tenho um sprint tirado eu não vou nem jogar você sumiu né um momentinho vamos lá de novo aqui em um dos g eu vou abrir aqui em capturar ó já tá acesinho aqui para gravar aqui ó posso tirar uma print ó tirei vou abrir para vocês verem apareceu aqui o print eu posso posso copiar posso compartilhar beleza vou fechar eu tenho vários aqui que já tirei antes fechar tô falando rápido para não demorar gravar beleza beleza aqui ó gente começou a gravar início eu posso fechar aqui ficar gravando ali ó então aqui eu posso jogar de graça só para você ver gravando certo eu não vou acertar nada vou só perder tempo mesmo já perdi né vocês vão notar que deixa eu ver se o áudio tá ativado que gravou a tacada que eu dei minha voz eu não quero pacote grátis eu vou acertar aqui ó eu vou acertar aqui ó você é a gravação vamos abrir o clipe do jogo beleza vamos esperar carregar já abriu aqui e vamos ver vou me calar e vamos ver se saiu minha voz beleza aqui ó gente começou a gravar início eu posso fechar aqui ficar gravando ali ó então aqui eu posso jogar de graça só para vocês ver gravando certo eu não vou acertar nada vou só perder tempo mesmo já perdi né e vocês vão notar viram aí gente gravou com minha voz lembrando que eu tô gravando duas vezes com contasei com gravador do windows perfeita gravação que gravou uma diga gente aquele aquele a gravação que fica aqui quando eu estou gravando quando eu encerro no vídeo ela não aparece ó que ficou aqui a contagem da gravação não aparece no vídeo tá vendo ela soma automaticamente eu não quero não fica nada aparecendo aqui na gravação aqueles pontinhos nada beleza gente vamos fechar aqui vamos minimizar aqui o brustacics que eu não vou jogar sinuca agora eu vou gravar depois vou postar gravando com esse gravadorzinho e vou postar no youtube para ver se fica boa vamos abrir o asfalto 9 que é outro jogo que vocês podem gravar qualquer jogo tanto de emulador de android jogos baixado no pc é jogos da loja do windows agora o asfalto 9 só um teste para vocês verem que funciona de fato bem o asfalto 9 demora mesmo a abrir que depois que atualiza atualiza assim que abriu o windows mais g novamente beleza já tem o windows mais g vamos ver se eu já posso gravar pronto enquanto o jogo não abre eu já tô gravando aqui conversando ó a nota que apareceu aqui a contagem a hora aqui em cima 9 17 a contagem então já posso encerrar aqui que eu creio que o jogo nem abriu direito eu creio que eu já gravei esse 14 segundos 15 segundos 16 porque o jogo tá lento mesmo e aqui tá chovendo pra caramba para não perder tempo vamos pausar e vamos testar o vídeo gravar o vídeo gravado mesmo sem o jogo iniciar é aqui ó para beleza abriu o clipe do jogo sem o jogo funcionar mesmo ele ainda não surgiu aqui ó surgiu agora e vamos lá beleza a última gravação foi essa vamos mudar o play não saiu com áudio pessoal vocês estão vendo não vou enganar ninguém gravar de novo e dizer que saiu áudio não saiu porque porque eu não sei vai que o jogo não abriu ó que o áudio está no 100% beleza já expliquei tudo já estão estamos estamos perto de acabar vamos fechar o áudio aqui está ativado vamos de novo aqui ó só abre o menu lá quando eu minimizar aqui ó mais uma vez asfalto 9 já está aqui vamos ver agora se não sair o áudio pode ser uma configuração aí que eu não sei certo é vamos lá o windows e mais g apertei errado beleza o windows e mais g e abri ali a gravação aqui vamos ver se é o áudio agora começar e vamos abrir o jogo para ver aqui tem que mostrar o vídeo todo beleza está gravando ali o áudio está deixa eu ver ligado e ligado e aqui está gravando vamos abrir o joguinho aqui pode ver que está gravando gente não sei se vai sair o áudio então gente eu vou pausar que eu só eu vou jogar depois eu só vou ver se sai o áudio para eu vou jogar depois né pessoal tem que mostrar o vídeo todo beleza está gravando ali vira pessoal que agora saiu o áudio acho que eu não tenho aberto nada do jogo ainda nenhuma guia do jogo entender pode ver que está gravando gente não sei se vai sair o áudio então gente eu vou pausar que eu só eu vou jogar depois eu vira aí gente deu certinho a gravação no meu ver ficou boa ficou ótima então eu fico por aqui vocês entenderam mais ou menos né pessoal agora posso fechar aqui posso jogar tranquilo eu fico por aqui vou postar o vídeo espero que vocês tenham entendido é só uma dica aí que já existia mas para quem não sabia vocês podem gravar seu jogo sem baixar programas pode baixar com gravador do windows só jogo gente área de trabalho não área de trabalho não grava e pode postar seu jogo à vontade que pelo que eu vi aqui vai ficar uma gravação ótima eu vou gravar um vídeo jogando o Itubau tô falando rápido para não demorar muito o Itubau aquele jogo de sinuca vou gravar com esse gravador e vou postar no windows é no youtube vou botar o nome o Itubau gravado com gravador do windows para ver a qualidade valeu fui espero que gostaram que entenderam se inscreva no canal por favor deixa aquele like valeu e desmentar essa qualidade para o maior eficiência possível e nisso porque essa desmentagem ainda é a parte mais cara da produção do canal e aí